O Jardim Floresta foi a comunidade que recebeu as doações da campanha Inverno Solidário nesta quinta-feira. A iniciativa arrecadou diversos donativos como roupas, calçados, cobertores, entre outros. As doações estão sendo distribuídas para as famílias carentes de tubarão e região. É muito bom que as pessoas precisam, e é bom todo ano a pessoa fazer a doação para dar para as pessoas que precisam, porque aqui a comunidade, todo mundo precisa dessas roupas, e que todo ano vocês continuam fazendo essa doação para as pessoas que precisam. Há dez anos, a Unisul TV realiza a campanha Inverno Solidário. Diversos moradores da região já receberam os donativos arrecadados durante todos esses anos para se aquecer na estação mais fria. As doações são coletadas nos pontos autorizados e distribuídas nas entidades e comunidades de tubarão e região. Tem gente que não tem condições de comprar um agasalho, e tudo assim que é de coração é bom, faz bem, e a gente fazer o bem também faz bem. Então, para mim, é muito gratificante poder participar dessa campanha, estar nesse trabalho junto com a Unisul TV, e que Deus abençoe que a gente tenha muitos anos ainda com esse trabalho, que é muito importante para a comunidade, o pessoal está aí, tudo recebendo. E não acaba hoje, assim, lá semana que vem, na outra semana, o pessoal ainda está pedindo, Sônia, não tem uma, né, então a gente sempre tem alguma coisa, né, para doar. E aí, antes mesmo de começar a campanha, lá no mês de abril, o pessoal já começa a perguntar, Sônia, quando é que vai ter campanha e tal, aí a gente começa a correr atrás de vocês. As doações arrecadadas durante a campanha deste ano vão continuar sendo distribuídas na região. E aí E aí Obrigada.